Fala nação rubro-negra, eu sou a Natália Coelho, estamos aqui no Coluna do Flá para mais um bate-papo mais do que especial, mas antes, claro, de apresentar o nosso convidado do dia, já quero pedir para você chegar deixando o seu like, compartilhando o vídeo com os amigos, mas agora, ao que interessa, o nosso convidado de hoje é o Rafael Hetzheimer, pivô do Flá Basquete, o Orgulho da Nação, ele que chegou agora para a temporada 2020-2021, já chegou sendo campeão carioca, a gente já foi vice ali na Champions League, Rafa, muito obrigada aqui pela disponibilidade, por topar bater esse papo aqui com a gente, é um prazer receber você aqui. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você, pessoal que está assistindo a gente aí, e vamos que vamos. Bom, vamos começar então, Rafa, falando, claro, da sua chegada, porque você era um nome que já foi especulado, né, na equipe do Flamengo por várias vezes e acabou finalmente vindo agora para essa temporada, e eu queria saber o que te levou a aceitar, né, topou aí esse projeto do Flamengo para essa temporada, o que que foi o diferencial para você vir para cá agora defender o mando sagrado? Pô, fiquei muito feliz, né, quando o Flamengo conversou comigo, né, ainda mais em especial, a gente tinha, pô, tem, teve, tinha muitos objetivos, tem muitos objetivos nessa temporada, né, o primeiro era a Champions League, que infelizmente a gente ficou em segundo, então é, e não só isso, né, né, mas o Flamengo, a gente sempre briga por títulos, sempre chega nas finais, então isso também despertou interesse em mim, além de ser uma grande equipe, um grande elenco, grandes jogadores, então é, fiquei muito feliz quando recebi a ligação, então hoje eu estou aqui realizando um sonho, estar jogando no Flamengo, né, também é um clube grande com a camisa, uma camisa tão pesada, então é, estou feliz para vestir no manto, e se Deus quiser vai continuar honrando aí. Bom, como eu disse no começo, você mal chegou e já foi campeão carioca, né, a gente foi campeão de forma invicta no Carioca do ano passado, e aí eu queria saber para você, qual foi a sensação, assim, de você logo de cara, assim que você chegou, já levantar troféu, lógico, que foi num clima diferente, né, não tinha a nação rubro-negra ali com vocês, mas creio eu que já chegar assim, levantando troféu, já dá aquela motivaçãozinha a mais, né, Rafa? Ah, com certeza, né, como falei, né, Flamengo é equipe campeã, e chegar já ganhando, é importante, né, então, meu primeiro título foi o título Carioca, mas eu quero mais, né, a gente está em busca de mais, eu fui só aí, é, a entrada, digamos assim, né, eu quero mais, quero mais, a gente tem muitos títulos, agora temos a Super 8, que é o próximo título aí, então, se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho e vamos levantar essa taça também. Bom, logo na sequência, né, do Carioca, a gente inevitavelmente tem que falar da Champions, porque era o nosso projeto, né, da temporada, assim, 2019 ainda, na verdade, né, que tinha sido interrompida por conta da pandemia, afinal, acabou sendo adiada e só aconteceu mais para o fim do ano, e a gente acabou ficando com o vice, né, e aí eu queria, né, logo depois também disso que aconteceu, desse vice campeonato, eu bati um papo aqui com o Gustavinho, e a gente conversou um pouco sobre o que aconteceu, né, o que que, como vocês avaliaram essa derrota, essa eliminação ali, logo na final, vocês tinham se preparado tanto, né, você ainda chegou já num processo de transição, né, a equipe, na verdade, da temporada acabou mudando um pouco, porque afinal, era para acontecer no começo do ano e foi para o fim, mas aí você teve esse tempo para se preparar, tiveram o Campeonato Carioca, né, para começar a entrosar o time, mas acabou vindo esse vice, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né, a gente estava muito confiante, o Flamengo estava fazendo um trabalho incrível também nas redes sobre a retomada das Américas, que acabou sendo adiada, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que que você acha que aconteceu naquele jogo para a gente não ter saído com o título. Ah, eu acho que o Flamengo, como você falou, veio uma campanha muito boa, né, chegou de maneira invita, eu estava na equipe de franga, acompanhava sempre os jogos, então, é, merecia esse título, né, nitidamente, então, é, aí chegou na final, né, eu acho que, por um jogo assim, ativo, um jogo único, também isso influencia bastante, é um jogo único, não é melhor aí de três, mas, mas beleza, a gente chegou, é, não estava, fizemos um bom jogo, não fizemos, não estava no nosso dia, isso acontece, né, a gente está sujeito a isso, também a gente não joga sozinha, a gente tem um grande rival que também merecidamente chegou na final, né, então, é, foi um dia, um dia ruim, que não podia ter acontecido, mas infelizmente aconteceu com a gente, a gente não conseguiu, é, fazer um bom jogo, jogou todo mundo, né, a gente jogou abaixo do que a gente está acostumado a fazer, então, é, isso, não foi possível conseguir esse título tão importante. Bom, agora, né, no dia 3 de fevereiro, a gente já faz a estreia na nova edição da Champions, a gente conseguiu essa, essa classificação, né, também por conta do resultado do NBB passado, que infelizmente terminou sem um campeão, justamente por conta da pandemia, mas a gente já tinha classificado, né, fechamos em primeiro lugar e aí vamos participar da Champions de novo, o Flamengo estreia no dia 3, a Champions começa no dia 31 de janeiro e aí essa primeira etapa logo no Maracanãzinho, né, a gente vai jogar em casa, mas ainda sem a torcida e vamos pegar o Penharol do Uruguai e aí, ô Rafa, logo na sequência, né, no dia 5 a gente também tem outro jogo que é com o Instituto Córdoba, que a gente inclusive fez um jogão, né, na edição passada também aqui no Maracanãzinho, mas ainda tinha a torcida, mas aí eu queria que você já fizesse uma projeção para esse começo da competição e ver o que vocês devem fazer de diferente, falando da Champions, claro, né, ainda desse resultado negativo que a gente teve, o que vai vir de diferente na equipe para conseguir ir avançando na competição e tentar chegar à final novamente, porque, claro, a gente sabe que é sempre o maior objetivo, né, por conta de credenciar para o Mundial de Clubos novamente, que acho que é o maior objetivo de vocês, e eu queria que você tentasse projetar um pouquinho como que vai ser esse começo de competição, jogando em casa, mas ainda sem a torcida. É, é uma competição duríssima, né, como você falou, temos esse primeiro jogo, mas é, acho que a gente tem que jogar jogo, tratar cada jogo como se fosse uma final, a gente sabe que é uma competição, como falamos, uma competição curta, né, mas competição de um grande nível, então a gente tem que enfrentar cada jogo como se fosse uma final, trabalhar, aprender do erro que a gente teve, né, na final da Champions, né, a gente sabe se entrar, não tem mais ou menos, né, então se você tem que entrar 100%, dá o máximo, e passo a passo, né, como eu falei, é uma competição muito curta, não podemos ter nenhum erro, né, se Deus quiser vai dar tudo certo, e vamos fazer de uma maneira diferente agora, essa Champions. E aí, só que, né, claro, antes disso, a gente, como você mesmo já falou aqui no comecinho, a gente tem a estreia também, né, em outra competição, que é a Copa Super 8, é, já nesse sábado, né, neste sábado, às 4 horas da tarde, a gente vai enfrentar o Franca, e aí é seu ex-clube, né, você veio de lá pra topar esse desafio com o Flamengo, e aí, ô Rafa, eu queria saber como que vocês chegam, assim, em relação mesmo à preparação física, ao psicológico, porque durante, né, do fim do ano pra cá, a gente viu que alguns jogadores testaram positivo pra Covid, e aí eu não sei o quanto isso interfere também no psicológico de vocês, no sentido assim, claro, a gente sabe que o clube tem todo o cuidado, né, vocês fazem a testagem com frequência e tudo, mas creio eu que quando fica próximo, assim, né, dos companheiros de equipe, Marquinhos teve, Olivinha teve, entre outros, e eu queria saber como que vocês chegam, fisicamente e psicologicamente já pra mais uma competição, né, agora vai dar essa pausinha no NBB pra disputar a Copa Super 8, lembrando que o Flamengo ganhou a edição de 2019, 2020, e acabou ficando com o próprio Franca, e agora vai ter esse desempate aí pra saber quem vai levar, né, ao longo da competição, pra ver quem vai ficar esse título, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão psicológica, a preparação física de vocês também, como que tá a preparação agora pra essa decisão? Ah, a gente chegou muito bem, né, a gente teve bastante tempo aí pra trabalhar, pra treinar, tivemos alguns dias, então a gente trabalhou muito bem esses dias, então é, todo mundo tá focado nessa Super 8, todo mundo tá falando nisso, então a gente tá trabalhando, focando em especial nessa Super 8, a gente ficou sabendo do nosso adversário ontem, né, até então a gente não sabia, então, é, a gente agora tá sabendo, agora a gente sabe, né, que é o Franca, então é uma grande equipe, é, a gente já enfrentamos eles no primeiro turno, então é, mas é um jogo totalmente diferente, né, um jogo totalmente diferente, é um, cada jogo é uma final, porque se você perde, você tá fora, então é, temos que entrar firme, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tá muito bem, muito bem preparado, como falei, trabalha muito bem, a equipe chega completa, então é, isso é importante pra gente, então é, colocar tudo em prática agora, temos, é, como falei, né, a gente tá comentando até, com o Elivinho, acho que eu comentei com ele, três jogos, né, são três jogos perfeitos, né, que a gente tem que fazer pra levantar esse título, então a gente vai tentar fazer esses três jogos perfeitos, se Deus quiser, vamos levantar essa taça. E aí, como eu levantei essa questão da Covid, queria que você comentasse também como que fica, assim, mesmo a cabeça de vocês, né, porque imagino que deve ser uma situação bem complicada, né, não tem muito jeito, a gente tá convivendo com isso já há um tempo, mas como eu disse, quando chega próximo, assim, eu não sei o quanto isso interfere, claro, agora, né, o time tá completo, ainda bem, não temos desfalques, ainda mais por conta da Covid, mas como que fica quando você vê ali os companheiros dá medo, como que vocês estão levando essa forma diferente, né, de levar a temporada adiante? Ah, difícil, né, a gente, como é, alguns jogadores pegaram, o Pedro contava com a gente pegou, acho que foi um dos primeiros, o Joto, o Marquinho, o Olívio, o próprio Olívio, então, é, sempre, a gente fica sem jogador, a gente fica, né, fica difícil, porque todos os jogadores são importantes e, né, mas, assim, mesmo se cuidando, fazendo tudo, é, a gente tá sujeito a isso, né, eu lembro que até o Olívio Peguri foi meu companheiro de quarto e fiquei com medo também, né, se eu tivesse pegado, mas graças a Deus eu não peguei, é, a gente tá se cuidando no máximo e, como se for, vai chegando, assim, num torneio tão importante, esse do Super-Oido, a gente fica mais preocupado ainda, porque pode ser que você chega lá, faça o teste antes do jogo, que você tá com Covid e não posso jogar, então, é, a atenção tem que ser redobrada, né, então, é, mas, assim, é, a equipe tá muito bem agora, né, Marquinhos, Olívio, pega contra eles, mas foi, faz um tempo, já tiveram tempo pra treinar, é, então, é, porque, né, pra treinar, se preparar, pra fazer as coisas, então, agora estão muito bem, graças a Deus, e a gente vai chegar completo e, como falem, se Deus quiser, vamos levantar essa taça. É, porque eu lembro que no papo aqui com o Gustavinho, ele até comentou em relação, né, a Covid, que o ruim, né, quando é no atleta, assim, do basquete é porque acaba acaba que desfalca a equipe mais no jogo, né, pelo período de quarentena de 10 a 15 dias ali, no, quando é futebol, às vezes, dá tempo do jogador vir pra um jogo seguinte, mas no basquete desfalca, às vezes, em dois, em duas ou três partidas, mas estamos completos, eu quero lembrar quem tá assistindo a entrevista, que o jogo Flamengo e Franca vai ser transmitido pela TV Cultura, a partir das quatro horas da tarde, e no coluna do FLA, no nosso perfil no Twitter, a gente sempre acompanha lá os melhores momentos, então, fiquem de olho, a gente tá sempre ligado no FLA Basquete, e aí, Rafa, agora, mudando aqui um pouco da competição, a gente vai falar do NBB, né, claro, porque a gente tá em busca de mais um título, já começamos, né, a temporada no final lá em novembro, né, no finalzinho de 2020 ali, a gente já começou jogando em casa no Rio de Janeiro, numa sequência avassaladora, né, fomos ganhando, ganhando, aqui no Rio de Janeiro eu até acompanhei os jogos presencialmente, fui lá no ginásio, e aí agora, desde então, a gente tem 13 vitórias em 15 jogos, né, perdemos apenas pra São Paulo e Corinthians, duas equipes paulistas, mas que a gente teve esses tropeços, mas acaba sendo um aproveitamento muito bom, né, a gente tá na vice-liderança da NBB do momento, Minas tá na liderança, mas aí, Rafa, eu queria também que você falasse um pouquinho do que vocês esperam pro final da temporada, porque, como eu disse, né, acaba sendo muito atípico, muito diferente do que vocês já viveram, né, do que a torcida também, que tá acostumada a ir nos jogos, também tá, deve tá sentindo muita falta de vocês, poder acompanhar isso de perto, mas, além do que vocês esperam pro restante da temporada, eu queria que você falasse um pouquinho como que tá essa loucura do calendário, né, porque a diferença de jogo, assim, o Flamengo chegou a jogar dois dias consecutivos, né, foi uma das únicas equipes, acho que se não a única, que teve que passar por isso, né, jogou dois dias seguidos, e como que fica, assim, pra vocês? Porque, imagino que deva bater o cansaço, vocês não têm muito tempo de treinar, talvez, o que vai dar de errado numa partida, pra próxima, quando jogando muito em cima, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse calendário, como que tá essa loucura? É, difícil, né, como você falou, mas é o cansaço mesmo, a gente teve, como você comentou, dois jogos seguidos, isso afeta bastante, mas é, a gente tem que se adaptar, né, todo mundo tá passando por isso, é um momento muito delicado, é, a gente não dá tempo de ficar remoendo uma derrota, porque senão já vai afetar pra próxima, porque um dia seguinte em jogo, ou dois dias depois, então, é, não dá pra ficar muito pensando na derrota, nos erros, então, é, a gente tem que seguir em frente, é, mas eu acho assim, é, a gente teve duas derrotas, né, mas a gente tá tendo uma reação muito boa, né, a gente teve, se você for contar todas as derrotas, a gente teve só três derrotas no ano, né, então, é, é um aproveitamento muito, como você comentou, um aproveitamento muito bom, mas eu acho que mais um fator do cansaço mesmo, de viajar muito tempo longe de casa, isso também afeta bastante, né, você tem, quando tá normal, né, você joga em casa um dia, depois você joga fora, dá tempo pra treinar, tem a semana pra treinar, é mais, digamos assim, tranquilo, né, agora com essa loucura de viagem, avião, é hotel, é, teve uma bola que a gente ficou 12 dias longe de casa e, né, e também sem torcida, sem calor nas torcidas, é muito ruim, eu acho que é um, é muitos fatores que acaba afetando bastante, mas eu acho que o fator, o fator mais forte, eu acho que é o cansaço mesmo, de jogo, de jogo, traz jogo, então, acaba afetando bastante também, até mesmo o rendimento, tem, tem equipes que você acha que você, você vai ganhar, mas a equipe entra firme, você, você acaba, né, pelo cansaço, mas é, como falei, é um momento que todo mundo tá passando, mas eu acho que a equipe tá muito bem, tá, tá se superando e vamos continuar nessa linha aí. Ô, Rafa, infelizmente, né, desde que você chegou, já, já tava no meio da pandemia, né, a pandemia já tava aí e os jogos já estavam acontecendo já há bastante tempo até com os portões fechados, né, na verdade, ficou um tempo paralisado e quando voltou, já voltou com os portões fechados, que foi justamente o Carioca, que foi seu primeiro torneio e eu queria saber como que tá a ansiedade pra você finalmente aí poder encontrar a nação, né, sentir como que é ali jogar no Tijuca lotado ou na Arena Carioca lotada, porque a torcida compra, né, acompanha muito, né, tá sempre presente, mesmo, às vezes, até com o horário do jogo, né, sendo complicado, nove, oito horas da noite, longe, mas a torcida sempre dá um jeitinho de estar presente, mas eu queria saber de você como que tá, como que é essa sensação de ainda não ter tido um jogo ali pra ter esse contato, ter esse, essa troca com a torcida, se você tá ansioso pra isso poder acontecer logo, eu espero que seja em breve. A gente, a gente também, né, pô, eu queria, é triste, né, porque, pô, o Flamengo é uma grande torcida, torcida apaixonada, que acompanha a equipe, que ajuda, que empurra, né, o sexto jogador, e a gente tá tendo isso, né, mas graças a Deus com as redes sociais, aí eu converso com bastante gente, que manda mensagem pra mim, a gente vai conversando, pergunta e tal, então isso vai ajudando um pouco, mas é, amara que isso acabe logo e volte logo o ginásio aí, que a gente possa ter a nação aí com a gente, que, como falei, é uma torcida que empurra, eu lembro que eu jogava contra, sofria, porque realmente é muito forte, então agora eu tô aqui, eu quero sentir isso também, é como falei, tem a rede social que eu vou conversando com um ou outro, eu sempre respondo algum torcedor e tal, e você vê que a galera é bem próxima mesmo, a galera entende, então isso é bem bacana. Quando você chegou, né, que você foi anunciado, você sentiu aí uma invasão rubro-negra nas suas redes sociais, Rafa, assim, a galera, que como eu disse no começo, você foi o nome que toda temporada tinha uma especulação, Rafael Ben, e esse ano aqui, antes de você ser anunciado, eu tinha batido um papo com o Marquinhos, e a gente ficou brincando, porque eu já sabia que você vinha, ele também já tinha certeza que você vinha, e ele ficou louco pra dar spoiler, e a gente ficou brincando aqui, a entrevista com ele, o pessoal ficou sacaneando que ele queria dar esse spoiler, a gente, lógico, não confirmou, mas logo na sequência você foi anunciado mesmo, mas eu queria saber como que foi pra torcida mesmo, que queria tanto que você viesse, como que foi esse comportamento da galera nas redes sociais mesmo, se invadiram lá e tinha mensagem. Muita, muita mensagem, eu lembro depois que o Flamengo publicou aquele vídeo da retomada, nossa, e depois a galera, muita, mas muita, nem não sei, verdi até quanto, mais de 300 mensagens, então, eu respondi todo mundo, foi devagarzinho, mas fui respondendo, foi bacana, eu senti esse calor, né, da torcida, o apoio, o carinho, e foi legal, foi muito bacana. Não, quem não viu, tem que ver o vídeo do Rafa lá, todo ator, né, fazendo toda uma encenação. A mais eu que eu fabrico, sei eu, aí, que, pô, ator zero, time do interior, falei errado, mas a gente foi legal, foi legal, foi bem bacana, a torcida aí, pô, me recebeu muito bem, me recebe muito bem, tem muito carinho por mim, isso ajuda bastante. Ah, mas você merece, é um cara super legal, gente humilde, ô Rete, e aí agora, mudando também um pouco do foco de Flamengo, você é um jogador de seleção brasileira, né, a galera sabe, tá sempre sendo convocado, e acabou que por conta também da pandemia, que atrapalhou, né, os planos, tanto no esporte, quanto em diversas áreas, e as Olimpíadas do Tóquio foram adiadas, né, de 2020 pra 2021, queria saber se você já tem alguma previsão, assim, de preparação, de quando vai começar, de como que vai ser, se, porque, creio eu, né, que também tenha sido bem complicado, porque vocês não estão treinando, né, juntos ainda, eu acho, e eu queria que você falasse um pouquinho como que tá sendo, se você tem alguma previsão de quando a equipe ali, os convocados vão se juntar, se vai ter, de repente, uma nova convocação, ou se vai manter o que já tava previsto. Deve ter alguma nova convocação, por isso que eu acho que tá previsto pra ter esse pré-olímpico em junho, se eu não me engano, junho, julho, né, porque as Olimpíadas já tá aí também, né, então, mas ainda não avisaram, não falaram nada comigo, a gente, nem sei se eu vou ser convocado de novo, né, mas tudo bem, mas ainda não falaram nada com a gente, assim, de quando vai ser o dia, dia de apresentação, a gente não sabe, ainda é muito cedo também pra saber, né, porque normalmente isso sai, se é junho, normalmente sai em abril, comecinho de maio ali, né, já começa a sair alguma coisa, mas ainda não chegou nada pra gente ainda não, pelo menos pra mim ainda não chegou nada não. Não, fica aqui a nossa torcida, né, pra que você seja convocado e represente o Flamengo, mas aí você que já defendeu, né, a camisa da Seleção Brasileira diversas vezes, como que é a sensação, Rafa, de representar o país, assim, né, porque você sai desse negócio assim, do clube, uma coisa mais, o Flamengo não é tão mais regional assim, né, uma coisa mais ampla, mas você sai dessa coisa assim, pra representar o país mesmo, vestir ali a camisa do Brasil, como que é pra você? Não sei se você tem na lembrança como foi a primeira convocação, como que... Nossa, faz tempo, foi pra eu, assim, tinha, pra Duda foi com 18 anos, né, então, é, eu joguei na Seleção aí, quase 13, 13 anos aí na Seleção, então, pô, pra mim, é sempre um prazer, é muita emoção mesmo, pô, quando tá com o hino ali, é uma coisa pra mim, é uma coisa marcante, né, o hino, a camisa com o uniforme do Brasil, então, é, gosto muito de jogar pela Seleção Brasileira, pô, amo vestir a Seleção, é, de verdade, então, é, tomara que eu seja convocado de novo aí, porque eu gosto muito de vestir essa camisa, e se Deus quiser, eu vou ser convocado aí várias vezes. Não, vai sim, agora, como eu disse, você tem a torcida de mais de 40 milhões de pessoas, aí, mandando ele... Você manda pro Petrovic o link, o Petrovic tem que ver o Petrovic, convoca eu, pô. Convoca ele, fica aqui, ó, o nosso pedido, mas eu tenho, Rafa, eu tenho certeza que você vai, você vai ser convocado, é um jogador incrível, eu, particularmente, né, tenho um carinho muito especial por você, e aí a gente vai entrar na nossa reta final, antes, né, de pedir aí pra você mandar um recado pra Nação Rubro Negra, que acompanha o basquete aqui no Coluna do Fla, que assiste sempre as entrevistas aqui, esse bate-papo com a gente, eu queria que você mandasse um salve pro Yuri Sobral, que é nosso gerente aqui das redes sociais do Coluna, e é muito seu fã, na época do LB, ele fez até All Peppers aí, com sua foto, pro pessoal baixar e poder usar no celular, e eu queria que você mandasse um beijão pra ele, você sabe, senão ele vai me matar, se ele não ver isso. Pô, Yuri, obrigado aí pelo carinho, pô, tamo junto aí, às vezes a gente encontra um dia aí, tirar foto, ele é daqui do Rio, né, do Rio, né? É, é. Então, pô, agora tô aqui no Rio mais fácil, pô, obrigado pelo carinho aí, tamo junto sempre, conte comigo, e pô, manda um all paper desse pra mim, pô, quero baixar também, quero colocar aqui no meu celular, manda pra minha família, pros meus filhos, aqui, pô, valeu, tamo junto. Vou te mandar, Rafa, vou falar pra ele também, entrar em contato com você pra mandar, porque ficou muito legal, e aí agora, né, chegamos ao fim aqui desse bate-papo, que foi super legal, e eu queria que só pra você encerrar, você mandasse aí um recado pra Nação Rubro Negra, que, como eu disse, fica ligada sempre no basquete aqui no Coluna do Flá, acompanha as entrevistas, e acompanha vocês também, claro, né, agora, à distância, infelizmente, mas tenho certeza que em breve estaremos todos juntos, e vamos celebrar o basquete do Flamengo, mas eu queria que você deixasse esse recadinho pra encerrar. Pô, obrigado aí, primeiro, obrigado pelo convite, né, pô, Nação, tamo junto sempre, contem sempre comigo, não só eu, mas todos os jogadores, vai dar o sangue aqui pra levantar muitos títulos aqui no Mengão, espero em breve encontrar vocês, né, não sentiu esse calor ainda, né, mas, é, obrigado pelo apoio, pelo carinho aí de sempre, contem sempre comigo, é, apesar que eu sou uma pessoa um pouco tímida, né, a gente acha que eu sou, pô, o cara é meio que não converso, mas é que eu sou caipira, né, sabe, caipira do interior, mas, é, pô, tamo junto sempre, sempre eu vou acompanhando, acompanho vocês também, então, é bacana mesmo o trabalho que vocês fazem aí, a torcida, o carinho, vejo seus comentários, vejo praticamente quase tudo, então, obrigado pelo carinho aí que você tem, que vocês têm pela gente, não só por mim, pela toda a equipe, se Deus quiser, vamos corresponder isso em quadra, obrigado mesmo. Rafa, muito, muito obrigada por esse papo, foi super legal, adorei te receber aqui, as portas do Coluna estão abertas, volte sempre, também conte conosco, muito obrigada pela disponibilidade, e aí, vou encerrar aqui também, lembrando a galera que tá assistindo, claro, de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos, e quando compartilhar nas redes sociais o vídeo, marca o rating, gente, que ele assiste, ele compartilha, ele vê os comentários de vocês, então, é isso, eu espero vocês, e até a próxima. Valeu, obrigado. Tem que marcar, 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 pescar e filmar lá, pesca no mar aqui, não tem pesca no mar aqui no Rio? Nunca fui. Não sei. Nunca fomos. Então.